No Cinema com Pipoca de hoje eu vou falar de um filme que botou o fim na minha série, saga que seja favorita Piratas do Caribe e a Vingança de Salazar Então gente, eu sou muito suspeita em falar sobre qualquer filme do Piratas do Caribe Porque eu gosto muito, ali nesse filme tem o meu ator favorito que é o Johnny Depp E ele deu vida a um dos personagens mais hilários que eu já vi na minha vida, que é o Capitão Jack Sparrow Enfim, depois de quatro filmes eu achei que não viria mais nenhum e eles me surpreenderam com este, esse ano E eu acho que realmente botou fim, eu acho que, sério, se vier mais um filme eu já vou ficar irritada Porque já tá perdendo a essência, sabe? Então eu acho que realmente colocaram fim a essa série, saga, não sei como que eu posso falar Mas assim, foi um filme muito bom, eu gostei bastante e eu vou dar, colocar os meus pontos em cada coisa Vou tentar não dar spoiler, ok? Mas vamos lá, não vou falar, não vou dar a sinopse do filme porque, tipo, também é um pouco difícil Eu consegui assistir esse filme no cinema, eu cheguei um pouquinho atrasada no cinema no dia E já tinha começado o filme e eu perdi a parte em que o Salazar encontra o filho do William Tanner E fala pra ele procurar o Jack Sparrow e mandar um recado Eu perdi essa parte, mas eu sei que foi isso que aconteceu E quem é o Salazar? Há muito tempo, o Jack Sparrow, quando era um adolescente, né? Que ele estava ali como um adolescente, vocês vão ver isso no filme Ele prende, aprisiona o Salazar em algum lugar Porque vai ter todo, vai contar no filme tudo que o Salazar fazia pros piratas, tá? Então o Salazar, ele fica andando atrás do Jack pra matar o Jack Tipo, uma coisa que acontece em todo filme Isso, assim, é uma coisa que é uma coisa extremamente clichê de todos esses filmes Que alguém quer matar o Jack Sparrow E o Jack, ele, tipo, tá super desgostoso da vida, sabe? Ele já não é mais um capitão O Perla... Gente, eu não sei como eles demoraram tanto pra tirar o Perla daquele vidrinho Daquela garrafa, cara Nossa, eles só foram fazer isso nesse filme Eu já tô dando um super spoiler Não sei se isso apareceu nos trailers Mas, sério, eles colocam o Perla pra fora E eu acho que demorou demais pra isso acontecer, sinceramente E vai acontecendo isso O Jack fugindo do Salazar E ele tá com toda a galera lá Ele tá com, também, com o... Sei o nome dele O Capitão Barbossa Ele também tá junto E tá ele, o William... O filho do William Turner Que eu não vou lembrar o nome E uma menina Que eu também não lembro o nome dela Eles estão atrás do Tridente de Poseidon Porque ele vai quebrar todas as maldições do mar Então tá todo mundo interessado nisso O filho do William Turner Pro pai dele voltar pra Terra Porque até então o William Turner Estava no mar Com aquele navio Que eu não vou lembrar o nome Tá certo? Mas ele tá lá levando as almas, né? Então Ele quer o pai dele de volta O Jack quer pra, tipo, ele se livrar De... De... Das percebições, né? O... A menina Ela quer por conta de alguma coisa Que ela quer descobrir Sobre o pai dela Tá? E... O Salazar também vai atrás Porque ele quer ser desamaldiçoado Tá? Tipo, é meio... Mais ou menos isso É meio confuso Mas todo filme Ele vai nisso, sabe? Aquela lenga-lenga toda Do Jack Sparrow Fugir De brigar E tudo mais Não achei que teve muita ação Foi pouca ação Mas a ação que teve Foi boa Tá? Teve pouca Mas a que teve foi Nossa Foi espetacular Sério A que teve foi muito boa E... E deixa eu ver O que mais eu posso falar Essa menina Que vai estar no filme Com o Capitão Barbosa Eles têm uma coisa assim Que no final Da coisa me deixou muito triste Porque eles têm uma ligação Muito grande E o nosso querido casal William Turner E Elizabeth Swan Aparecem no final do filme E eu acho que eles nem se... Nem tem fala, cara Eu não lembro se eles tem fala Mas tipo assim Eles aparecem E... E também aparece pouco Não é muito Mas... A gente fica feliz Pelo menos eu Que acompanhei tudo Fico feliz assim Em dar um final pra eles E não deixar passar Como no quarto filme Nem falava deles Entendeu Então assim Foi legal Eu achei interessante Pro... Pra eles Né Enfim O Jack Fica com o Pérola Negra Acho que realmente Agora é só pra ele Tá Eu acho que ele fica Mas... Vamos lá Vamos dar os... Os finais Assim É um filme que já deu Tem aquela velha Lenga-lenga De Jack Sparrow Fugindo das pessoas Tá E perdendo o Pérola E ganhando o Pérola Isso assim É uma coisa que já deu Entendeu E teve muito Nesse filme Como eu disse A ação Foi pouca Mas quando teve Foi tipo Nossa Sabe Efeitos especiais Maravilhosos Eu acho que esses filmes Tem muito efeito especial E eu gosto muito Dos efeitos desse filme E... Eu acho que é isso Acho que eu realmente Não tenho muito o que falar Mas é um filme que eu gostei muito Assim É... Pra mim Nota 10 mesmo Vai ser nota mil Se esse for o último Entendeu? Nota 10 de verdade Porque foi um filmaço E eu tipo Nossa Eu fiquei Nossa Filmaço Meu Deus Sabe Eu fiquei tipo Muito assim Porque eu gostei muito mesmo Então É isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês assistiram o filme Deixem pra mim nos comentários O que mais gostaram Se gostaram do filme Se acham que vai ter mais E eu continuo esperando que não Deixem pra mim nos comentários Que eu vou gostar de saber Tá certo? Então um super beijo pra vocês E até a próxima Tchau